E amanhã tem Tigre. Tá pronto pra matar a saudade de ir ao majestoso? Criciúma enfrenta o Bahia às sete da noite pela terceira fase da Copa do Brasil. E não é só esse duelo que tem dado dor de cabeça pro técnico Claudio Tencati. O Tigre está há 22 dias sem entrar em campo. Por isso o elenco fez um treino técnico na tarde de ontem no gramado do estádio Eliberto Wilson. O Tigre perdeu o último jogo pela Copa do Brasil contra os baianos lá na Arena Fonte Nova em Salvador pelo placar de 1 a 0. Pra reverter o resultado, o time carvoeiro precisa vencer por dois gols de diferença. Se ganhar no tempo normal por um gol, a vaga vai ser definida nas penalidades. É amanhã às sete horas da noite.